Prepare-se, a festa vai começar. A partir de agora, o DJ que arrebenta na pista. Esse é o DJ KS Forro. Olá, galera. Aqui quem está falando é o esqueleto, a mente mais poderosa de todo o planeta. E quero lhe informar que a partir de agora... Você não vai conseguir ficar parado. Tudo pronto? Agora vamos testar os... Agora vamos testar os... Agora vamos testar os... Ai, ai, que isso? Já não sei o que eu faço. Ai, ai, que isso? Já não sei o que eu faço. Ai, ai, que isso? Já não sei o que eu faço. Ai, ai, que isso? Já não sei o que eu faço. Bota com o Forçano, bota, bota com o Forçano, bota, bota com o Forçano. Piu! Que cu no forçano? Que cu no forçano. Que cu no o prazo? Que cu no o forçano? Já pu no o porçano. Que cu no forçano? Que cu no forçano? Ai, ai, que isso? Já não sei o que eu faço. Já não sei o que eu faço Já não sei o que eu faço Já não sei o que eu faço Bota com força no Quico no brigado Bota com força no Quico no brigado Bota com força no Bota com força no Bota com força no Quico no brigado